Não, não, não. Vocês estão no manto novo aqui. Aleluia! Fazendo mais tecnologia. Aleluia! Dê um sorriso pra eles que não tem um... 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 Dê um sorriso de quem... Assim, o meu pai lhe ouviu, mas o meu pai lhe ouviu. Vai embora pela pena mais duas pessoas porque você tá louco. Vai ser louco. Quando o pai ouve a gente, a gente não consegue se encarar de emoção dentro de mim. E a emoção vai não afastar o meu pai lhe ouviu. O meu pai lhe ouviu! Será que você pode entender isso? O pai lhe ouviu? O pai lhe ouviu! Eu amo! A Zoia! Eu tô a noite, eu tô de emoção. Eu tô de emoção. E agora vou me dar isso! Eu posso chamar! Eu posso chamar! Eu posso chamar! Eu não vou não parar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso não parar É, só que eu vou não parar Posso não parar Eu acredito que eu não vou não parar Só que estás comigo Eu posso não parar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso não parar Veste Veste Vem me ajudar Veste 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 Onde ele pensa, eu te minuto Ele apareça, eu me constranja Com a sua dona, e todo o seu amor Ele se impreza, eu me constranja Com a sua dona, e todo o seu amor Amor é o universo, amor é o universo Ele se morra, ele se morra, ele se morra Ele se morra, ele se morra, ele se morra Ele se morra, ele se morra, ele se morra E o apagadão, e todo o seu amor Ele se morra, ele se morra, ele se morra E o apagadão, e todo o seu amor E o apagadão, e todo o seu amor E a morte ele venceram E a morte ele venceram E com isso... E com isso... Não era um sonho Era a realidade João viu a cidade outra A morte ele chama pra caraca Quem tem ouvido solta O que o exílio de dar em pena Quem tem ouvido está voltando Se prepare pra que tudo veja Não era um sonho Era a realidade A morte ele chama pra caraca Tem ouvido solta Se movido se dá pra caraca Quem tem ouvido solta Não é um sonho Não é um sonho Não é um sonho Que o exílio de salvo Que o exílio de salvo É um sonho Que o exílio de salvo É um sonho Eu acredito Que o exílio de salvo Que o exílio de salvo Que o exílio de salvo Não é um sonho É um sonho Que o exílio de salvo E eu posso gravar Já tenho um pé pra descansar A CIDADE NO BRASIL 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 Que eu te ilumar, que ele apareça, que eu me constroja com a sua cor E todo o seu amor, infinita humildade, é o mundo de todos, mundo de todos Que eu te ilumar, que ele apareça, que eu me constroja com a sua cor E todo o seu amor, infinita humildade, é o mundo de todos Que eu te ilumar, que ele apareça, que eu te ilumar, que ele apareça, que eu te ilumar